Fala aí povo, beleza? Segundo vídeo aqui de respondendo perguntas, dessa vez com algumas novidades. Além de estar pegando a galera aí que foi mandando as perguntas lá na aba de comunidades do canal, estou respondendo também algumas perguntas lá do pessoal da Ace Combat Brasil, no caso a página do Facebook. E se você tá chegando aqui pela primeira vez e deve estar se perguntando, nossa, você é o dono da Ace Combat Brasil ou alguma coisa assim? Não, eu não sou o dono da Ace Combat Brasil, eu sou só o moderador lá que tá há bastante tempo. O dono mesmo é o próprio Garuda. E pelo visto de tanta pergunta que chegou, vai dar pra fazer uma parte 3 aqui. Claro, se vocês quiserem aí mandar alguma pergunta nos comentários, podem deixar. E deixando agora os avisos aqui do lado, vamos começar isso daqui. A primeira pergunta vem do Leandro Bonfim, um inscrito recorrente aqui do canal que é tem alguma explicação por que os belcanos gostam tanto de armas gigantes de destruição em massa e por que a tecnologia deles era essa mais avançada do mundo de Strange Reel e só tem cientistas loucos da cabeça? Olha, nunca chegou a ter tanto assim uma explicação. O que nós sabemos é que temos a Grunder, que desde o período de Ace Combat Zero, em diante já fazia armas avançadas, o próprio Morgan, por exemplo. Dá pra se dizer um pouco como a relação do mundo real com o que a gente viu da Alemanha na Segunda Guerra, em que eles tinham muitas coisas avançadas, até mesmo já o início de aeronaves a jato, como o ME-262, o próprio Comet e tal. E aí, claro, com o fim da Guerra de Belk, todo mundo ali conseguindo pegar um pouquinho dessa tecnologia, a Onsia pegou o Grunder pra eles e acabou virando lá a parte da North Onsia. E não tem exatamente uma explicação tão a fundo assim, até onde eu me lembre. E pesquisei, claro. E a segunda pergunta vem do Luke, que são duas, na verdade. Uma é, por que os Belkas detonaram sete bombas nucleares, mesmo sabendo que já seria suficiente para causar um estrago maior? E também, por que Belka provocou um ódio entre os dozeanos e octobanos a pontos de se guerrearem uns contra os outros? A primeira pergunta sobre as bombas nucleares é até simples de responder. Basicamente eles queriam impedir os avanços das forças aliadas, no caso ali de Onsia e octobania. Eles mesmos acabam falando, lá no Zero ou no Cinco, que como eles estavam já entrando no território, bem, na verdade, Cypher tava detonando todo mundo, Onsia e octobania só tá tipo, ah, legal, o cara tá liberando caminho pra nós aqui, bem zoeiro. Os caras decidiram ver se jogando essas sete bombas ia acabar dando alguma coisa. Mas vamos lembrar que não eram todos que estavam de acordo com isso. Lá na própria missão Stage of Apocalypse, temos vários esquadrões de Belka tentando impedir os bombardeiros com armas nucleares de causarem isso, que são aqueles ovos que estão marcados como neutros. Já a segunda de por que Belka provocou esse ódio, cara, simplesmente Belka já tava bem lascada após o final da guerra. Acho que a gente ia perder uma boa parte do território deles de Onsia, mas eles não tinham mais uma força militar boa em si. E o que os caras queriam fazer? Vamos voltar aos nossos dias de glória, mas vamos lembrar que não foi exatamente Belka governo, foram os Grey Men que acabaram causando isso. Que o plano deles era, vamos fazer com que ambos os países que nos derrotaram, bem, foi o Cypher na verdade, mas a gente não fala disso não, zoeira, que derrotaram a gente lá em 1995, gastaram em todos os seus recursos militares, e daí quando estiverem tudo lascados, a gente faz um ataque total contra eles, e Belka acaba voltando a ser uma superpotência. Mas foi coisa que não deu certo, e aí a gente viu que deu tanto no Ace Combat 5 e no Ace Combat 7. Agora vem do Ace Combat Universe, que tá mais pra um desabafo, que é, cara, eu acho tão desnecessário a Bandai Namco colocar o KCF-22 como aeronave principal dos personagens em todos os jogos da franquia Ace Combat, por exemplo, Fenix, Gryfus, Mobius, Trigger. E eu aposto que o próximo Ace Combat também será o F-22 como aeronave do personagem principal. Olha, cara, eu concordo com o teu desabafo, viu? Realmente, desde praticamente o quê? Desde o Ace Combat X-2, a gente só tá tendo o F-22 como principal, a gente nem tá tendo mais outras aeronaves, como F-15, F-14 e tal, mas meio que eu até entendo o motivo disso, que é propaganda. Porque eu já lembro que, se você a gente for lembrar lá na época do PlayStation 2, e até mesmo do PSP, com o Ace Combat 4, 5 e 0, eles trocavam todas as aeronaves norte-americanas de capa por alguma aeronave europeia. E eu diria que isso seria mais uma propaganda pra recrutamento, esse tipo de papo. Mas aí que eu vou entrar numa teoria minha, que até mesmo, que o Garuda também comenta. Eu tenho a suspeita de que o próximo caça principal no Ace Combat 8 não vai ser o F-22. A gente tá meio na suspeita de vai ser o Shinden 2, que ele tem até o próprio, meio que já virou um sucesso, vamos dizer, entre zilhões de aspas, mascote. E ele só foi principal uma vez, que foi lá no livro Ace Combat e Karozen Sky. E o segundo seria o Tempest, que é a tal da aeronave de 6ª geração, lá dos britânicos. Porém, só o tempo vai dizer, ou até de terceiro mesmo. Eles colocam uma aeronave fictícia nova, não necessariamente a super aeronave do jogo, mas algo similar ao Ace Combat XI, como foi o XF-24 Apales. Agora a pergunta do Benelux, sei lá, 286. Por que o Error nunca foi um avião pilotável na série Ace Combat? Na verdade, cara, ele já foi pilotável sim, duas vezes, inclusive. A primeira vez foi no Ace Combat Assault Horizon, mas como uma DLC. E a segunda vez foi no Ace Combat Infinity. Já depois, realmente, o Error é uma daquelas aeronaves que malemar teve a aparição, e eu acho que não vai ter mais tanta aparição assim dele no futuro. Já que eu vejo que a Project Aces costuma colocar bastante jogável, aeronaves, vamos dizer assim, mais moderninhas. Se aparecer, provavelmente, deve ser uma aeronave bem início. Tipo assim, você passa da missão dois, três, quatro, e aí você consegue ele. Agora do Multi Peter Dan, o que foi feito do Pixie no Ace Combat Zero? Cara, se você diz, depois da Batalha de Avalon, o próprio Pixie comenta que ele acabou saindo machucado da batalha, mas acabou chegando num vilarejo onde ele foi tratado por algumas pessoas dali. E depois ele acabou se juntando a Ayn lá na Continental em Úsia. Até quando o pessoal foi dar entrevista lá pra ele, lá do final do jogo, que é lá dos Aces, a Guerra de Belka. Mas se for depois da Guerra Continental, não se tem uma resposta em definitivo. Provavelmente, ele pode ter acabado se aposentando, pode ter acontecido várias coisas. Agora, indo pro Facebook da Escobar de Brasil, vem do Lucas Santos. A Project Aces pretende licenciar os projetos de caças de sexta geração? Sim, cara. Eles pretendem e eu acho que vão acabar licenciando, mas vamos lembrar que não temos tantos caças assim de sexta geração. Na verdade, o único que foi confirmado e teve o seu visual revelado foi o Tempest, que inclusive, em 2019, a Project Aces acabou sendo chamada pra dar uma olhada lá na aeronave. Eu diria que de único caça voável de sexta geração, se tiver, se eles já estiverem fechando todos os contratos agora e não pretenderem colocar mais nada como DLC, vai ser só o Tempest. Claro, os oito, pelo visto, que vai ser uma pergunta que vai estar mais pra frente, vai estar prometendo ser um dos jogos mais futuristas, se semelhando muito ao próprio Ace Combat 3. Claro que vamos lembrar que o tempo de desenvolvimento aí do oito, eu diria que ele pode acabar saindo lá por 2027, no máximo 2028, já que eles ainda estão na pré-produção, eles ainda estão treinando Unreal Engine 5, e essas coisas. Claro que até lá, conforme a tecnologia for avançando, muito capaz do pessoal revelar mais uma ou outra aeronave aí de sexta geração. Vamos lembrar também que lá nos primórdios da franquia com o Air Combat e o 2, a gente já plantava aeronaves da quinta geração, como o próprio F-22, o YF-23, no caso, no Air e no 2, era a versão protótipo do F-22, o YF-22, e também o F-117, então aparecer, ou até mesmo a versão estilizada do Tempest, caso eles não tenham conseguido fechar nenhuma parceria ou algo assim, tem chance de acabar aparecendo, mas, do jeito que o Project Chase está nos dias de hoje, tá muito difícil a gente ver essas aeronaves estilizadas, mas é claro, não é só o tempo nos girar. O N lá na Escova de Brasil perguntou, já jogaram aquele tal Project Wingman? Eu joguei e achei super competente. Sim, cara, eu já joguei Project Wingman, inclusive, eu já zerei ele várias e várias vezes, só não zerei naquele modo ultra, mega, fucking, master difícil lá, porque honestamente eu achei que ficou bem artificial a dificuldade, com vários inimigos vindo pra cima de você, achei o nível tipo, ah, não, mas eu cheguei a ser assim no fácil, no normal e no difícil. Só também outro modo que eu não terminei foi aquele modo de você ficar tendo várias e várias e várias ondas, mas sim, mesmo pra um jogo indie, é um jogo bem competente. E a última pergunta do vídeo, que só depois que eu percebi que também era do Leandro, que é, o próximo jogo da série é esse Combat, vai ser mesmo baseado no universo do 13, será que vai ser a mesma história ou uma história totalmente nova? Então, até onde estamos vendo por entrevistas e outras coisas, tudo indica que sim, vai ter ligação direta com esse Combat 3, ou seja, já vamos ter corporações, provavelmente os caças extremamente fictícios que já começaram a aparecer cronologicamente nesse Combat X e outras coisas, mas se vamos ter aparições de inteligências artificiais como a Nemo, volta de alguns personagens como o Diesel, eu diria que seria um muito provável, Diesel talvez apareça, já que ele já estava ativo durante esse período entre 2020 e 2030 como piloto da General, a gente talvez possa ver até o Simon mesmo, as criações do projeto da Nemo, ou até mesmo a gente pilotando ou enfrentando a Nemo, tem várias possibilidades, mas sim, como eu e o Garuda a gente sempre comenta, esse Combat 8 não vai ser um jogo que vai agradar a galera que está mais acostumada ou é mais casual, que está mais acostumada com jogos como 4, 5, 0, vai ser muito mais aquele tipo de coisa do... Você acompanha a franquia? Você entende bem onde a gente está indo? Então, então se prepara porque vamos ver muito caça dos dias de hoje e muita aeronave futurista. Eu diria que seria o próximo jogo que até onde está tudo indicando é sim o 8, um híbrido do que vimos do Ace Combat 3, mas também com o Ace Combat X. Vamos ter as aeronaves reais que não utilizam o sistema COFF nem ANSI, que também a gente parece que até algumas cutscenes a gente consegue perceber que elas ainda existem, mas vamos ter muitas das aeronaves futuristas. Talvez vamos jogar com o R-101, o R-102, R-103 até onde você vê pelo VHS da Mission Zero eles já existiam. Já dos copos promete F-22 talvez possamos ter a versão COFF Apesar que foi um negócio que a própria general acaba atualizando. Mas se vamos estar jogando para uma dessas corporações ou não, só o tempo tirar. Coisa que inclusive eu até posso comentar aqui que eu até sinto que pode ter a gente de ser parte de uma nação mas está tendo algum suporte de alguma organização e a nação inimiga está tendo suporte de outra. Mas somente igual foi no Ace Combat X em que a Nilcom cedeu várias aeronaves para Aurélia mas os YRB-89 foram cedidos também para Licef. E essa daqui foi a última pergunta do vídeo e sim, como eu falei vamos ter uma parte 3 porque sobraram algumas mas não agora. Se vocês quiserem vou mandando aqui mesmo nesses comentários que eu posso ir pintando para salvar futuramente e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Fui!